Seguinte, pessoal, olha, com a Operação Verão Maior do Governo do Estado, que foi lançada no último sábado em Guaratuba, a gente mostrou aqui pra vocês, né? Diversas equipes de segurança pública do Paraná estão na região. Um pouco a gente acabou de mostrar aqui em Paranaguá, né? É um policiamento reforçado nesta época do ano. E hoje, pela manhã, foi deflagrada mais uma operação policial contra a criminalidade em vários municípios aqui do litoral. Veja comigo. As forças de segurança atuantes no litoral durante o Verão Maior se mobilizaram em uma ação na manhã desta terça-feira. O trabalho de fiscalização e abordagem já era programado. Irá acontecer em vários pontos estratégicos durante a temporada. Essa é a primeira de várias que nós teremos durante a operação. Então, o pessoal fique avisado, né? Que a gente tem toda essa fase de congelamento da balsa. Teremos também nas rodovias, teremos também nas rodoviárias. Uma operação integrada entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, utilização de cães de faro do DENAC, da Polícia Militar, do BPRV. Veículos que passaram pelo local eram submetidos à abordagem. Alguns motoristas passaram por revista. Sim, o policial tem um tirocínio. O policial tem a experiência em verificar a situação de suspeição em relação ao veículo. Também a forma com que a pessoa se porta quando é abordado. Esse veículo é selecionado ou esse ônibus é selecionado. As equipes especializadas em cães de faro e na revista fazem a busca. Em sendo localizado alguma coisa, a Polícia Civil está com uma estrutura reforçada nas delegacias para fazer o acolhimento desse pessoal. A operação na manhã desta terça-feira aconteceu em dois pontos da cidade de Guaratuba, em ambos os lados do embarque da balsa. Por aqui, veículos suspeitos eram abordados pelas equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e outros órgãos de segurança do Estado do Paraná. Segundo o coronel Woodson, secretário estadual de Segurança Pública do Estado do Paraná, nos primeiros minutos desta operação de terça-feira, algumas pessoas já haviam sido detidos e também entorpecentes apreendidos. O objetivo da operação desta terça-feira é garantir a segurança das pessoas que transitam pelo litoral do Estado durante a temporada de verão. São milhares de pessoas em deslocamento todos os dias. Então, estamos ali com força total para atender o veranista e dentro desse contexto, realizamos operações integradas com as demais forças para coibir a criminalidade, para servir de cartão de visita, para mostrar que o litoral está bonito, o litoral está preparado, mas também está preparado para quem vem para cá com ideias erradas, com intenção de cometer crimes. Então, as forças estão com seus efetivos aqui plenos, bem preparados e dispostos para trazer uma boa prestação de serviço para todos nesse verão. A rodovia estadual escolhida como local da primeira operação desta natureza durante a temporada de verão foi a PR-412. A rodovia corta os três municípios com praia da região e muitas pessoas a utilizam no transporte de lícitos. Da mesma forma que escoa os nossos produtos, o nosso ativo, também é, infelizmente, utilizado como uma via para o deslocamento de drogas, armas e foragidos. Concorda comigo? Então, por isso, a operação é um ponto estratégico, é um acesso aqui entre essas duas pontas, Caio Bá e Guaratuba, e bem como você falou, começa lá na nossa divisa com Santa Catarina. Equipes da Polícia Penal também atuaram na operação. O órgão de segurança disponibilizou uma van de monitoramento de torzeleiras eletrônicas. Desta forma, todas as pessoas que cumprem esse tipo de pena e que estão transitando pelo litoral são monitorados. É comum nessa época do ano, o pessoal que tem medida, tem que cumprir essas medidas de monitoramento na cidade de Curitiba ou em outras regiões, acabam vindo, se deslocando para o litoral em descumprimento das regras de monitoramento. Essas pessoas são abordadas, reorientadas, informadas na vara criminal que ela está em descumprimento da torzeleira e, eventualmente, pode evoluir para uma regressão de regime e essas pessoas podem voltar para o regime fechado novamente. Diversas pessoas foram abordadas e a operação se mostrou efetiva, garantindo a segurança dos moradores locais e de turistas que chegam na região. A gente tem essas operações que são preventivas, além de todo atendimento de proximidade no litoral para as pessoas, mas essas operações são pontuais, preventivas, com o intuito de coibir o tráfico de drogas. Importante salientar também que a Polícia Penal está com uma unidade móvel, depois você vai ver isso, que acompanha todos os monitorados da região, com o tornozeleiro eletrônico online. Então, hoje nós sabemos, nesta região aqui, quantas pessoas monitoradas estão e aqueles que violarem isso serão responsabilizados, obviamente. Nós estamos aí com um cronograma de operações de várias modalidades. Então, são dirigências em ferribotes, em locais de chegadas de turistas e outros pontos de grande fluxo de pessoas para trazer tanto a sensação de segurança, que as pessoas honestas, as pessoas de bem, se sentem protegidas em vez de aparato e também coibir os crimes, principalmente o tráfico de drogas, as pessoas foragidas, os crimes de roubo, roubos e homicídios aqui no litoral. Maravilha! Operações assim são sempre muito importantes, né?